Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está a caminho de Bauru, em São Paulo. Ela vai participar da inauguração de moradias do programa Minha Casa Minha Vida. A repórter Isabela Azevedo está em Bauru e tem os detalhes. Boa tarde, Isabela. Olá, Daniela. Bom dia a você, bom dia a todos. No total, vão ser entregues 944 moradias em dois residenciais aqui em Bauru, no estado de São Paulo. Para falar mais sobre esse assunto, estou ao lado da Estela Almagro, que é vice-prefeita da cidade e também coordenadora do Minha Casa Minha Vida. Estela, como é que são esses condomínios? Boa tarde para você. Bem, eles são o primeiro passo para transformar de verdade a vida dessas famílias, né? Tem todo o conforto que um apartamento tem que ter, o primeiro AP da vida dessas famílias. Tem dois dormitórios, sala, cozinha, uma pequena área de lavanderia, né? São entregues com playground, tem portaria e aí, a partir da mudança, eles constituem condomínio e tem todo o aparato que um condomínio normalmente tem. E como é que foram os critérios para selecionar essas famílias? Ele ampliou da primeira fase para a segunda fase. Nós procuramos incorporar critérios que façam com que a peneira da verdadeira vulnerabilidade social cada vez mais seja quem dite as regras de quem é que consegue ou não o apartamento do Minha Casa Minha Vida. Até porque essa é a ótica mesmo que a presidência da República tem nos dado e também o Ministério das Cidades, de fazer com que as famílias que mais precisem, de fato, fiquem com esses apartamentos. Então, 75% ficam com as famílias que têm pelo menos um filho de 0 a 18 anos. Também aquelas famílias que estão inscritas no Bolsa Família e já o recebem, é colocada nesse grupo. Dentro de cada um dos dois grupos, nós também priorizamos as mulheres. 60% em cada um dos dois grupos são mulheres chefes de família. 10% para idosos, nós ampliamos de 3% para 10% e 3% para deficientes, sendo 23% das demais famílias inscritas no programa. Como é que o programa muda a cara da cidade? Muda porque casa é tudo, né? Eu acho que essa é a dimensão que o governo federal tem tido, essa sensibilidade de mostrar. Você pode investir na saúde, na educação, na infraestrutura, tudo é muito importante na vida de um povo. Mas casa, quem tem filho? Eu tenho dois filhos. Então, coordenar o programa e trabalhar com essas famílias, a gente sente na pele. Cada novo empreendimento entregue, eu falo sempre, eu fico muito emocionada e para mim é como se tivesse mais um filho nascendo. Esse é o oitavo e o nono empreendimentos e eu já tenho dois filhos. Então, com 11 nós já estamos. Significa mudar de vez a vida da cidade, mudar de verdade a cara da periferia da cidade de Bauru. Então, para nós é fantástico, é realmente maravilhoso que a gente possa estar contando com esse programa do governo federal Minha Casa Minha Vida aqui. Perfeito, vice-prefeita. Muito obrigada pelas informações. E o programa Minha Casa Minha Vida já contratou mais de 3 milhões e 200 mil imóveis e já entregou 1 milhão e meio de casas. E ele beneficia não só quem compra essas casas, mas também quem trabalha na construção civil. Confira na reportagem de Mara Kenupi. Muito trabalho nos últimos anos e também muito o que fazer daqui para frente. Construtoras que antes eram consideradas pequenas tiveram grande desenvolvimento quando passaram a construir moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Aqui, por exemplo, uma construtora de Brasília lidera um empreendimento de 42 condomínios de apartamentos. São cerca de 6 mil unidades sendo erguidas. Uma obra em larga escala. A grande demanda pelas moradias populares fez muitas empresas criarem linhas de produção para acelerar as obras. Foi o que fez a empresa de Brasília. Inovou com um sistema construtivo para atender o mercado e entregar tudo no prazo. As paredes são feitas em série, com armação de blocos de concreto. Assim, é possível subir dois andares por dia. Nós temos duas usinas de concreto dentro do canteiro de obra. Então, você concreta as paredes e a laje junto. Aquilo desforma no outro dia e você já está com o apartamento praticamente pronto. As partes elétrica, hidráulica e sanitária também têm estratégias de produção. Os trabalhadores montam kits que substituem os tubos de PVC e de cobre. Os materiais vão direto para o canteiro de obras para serem colocados nos apartamentos. Economia de tempo quatro vezes menor que o exigido numa instalação convencional. Ainda para garantir agilidade e qualidade com menores custos, é utilizado este equipamento para a pintura das moradias. Por aqui, nada de desperdício. A pintura, a gente adota os equipamentos mecanizados para justamente acelerar o processo. Ela garante para nós a qualidade do produto, porque ela dá homogeneidade no que está sendo aplicado e acelera, diminuindo demais a mão de obra e com um ganho de escala e velocidade muito importante. Assim como em Brasília, outras construtoras espalhadas em todo o país também investem em inovação para desenvolver processos construtivos. É o impulso do Minha Casa Minha Vida na economia brasileira. Com investimentos de 198 bilhões de reais, o programa Minha Casa Minha Vida sustentou cerca de 1 milhão e 300 mil empregos no ano passado. Além de gerar renda adicional em toda a cadeia produtiva da construção civil. A atividade de construir movimentou quase 17% a indústria de materiais, quase 2% a indústria de máquinas e equipamentos, 6,5% o setor de serviços e quase 65% a construção. As áreas de materiais de construção e serviços, por exemplo, alcançaram em 2013 11 bilhões de reais. Os números apontam ainda que a cada 1 milhão de reais investidos no Minha Casa Minha Vida, o governo federal mantém ativos 32 setores da economia. São pessoas que estão morando com melhor qualidade, que vão ter energia elétrica, saneamento e moradia com mais dignidade. Isso tudo é contabilizado dentro da minha conta de, os técnicos chamam de formação bruta de capital fixo, que é o volume, que é a conta do investimento que o país tem, que está fazendo. E em janeiro, a presidenta Dilma Rousseff lembrou no programa de rádio Café com a Presidenta que muitos outros brasileiros também vão receber a casa própria ainda este ano. Ela também ressaltou que o financiamento tem prestações bem acessíveis. Até o final de 2014, nós vamos contratar mais 510 mil casas e cumprir a nossa meta de 2 milhões e 750 mil casas contratadas até 2014, portanto, somente no meu governo. Esses números mostram para a gente o enorme sucesso do Minha Casa Minha Vida, que é o maior programa habitacional que esse país já teve e um dos maiores no mundo. O principal disso tudo é que, por trás desses números, estão milhões de pessoas, milhões de famílias que nunca conseguiram comprar a casa própria. Agora, elas estão tendo a oportunidade de fazer um financiamento com uma prestação que cabe no bolso. Isso é uma grande conquista. Daqui a pouco a gente volta ao Viva Bauru para acompanhar a inauguração das moradias do programa Minha Casa Minha Vida. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.